Estou aqui pra ler a sua mensagem do WhatsApp 9-911-1443, fechei o terno pra abrir de novo. Olá Nico, sou Wesley. Falando nisso, o Wesley mandou um áudio pra mim ontem, já era o aniversário dele hoje, eu acho que é hoje mesmo, quer ver? Olá Nico, sou Wesley da cidade de Telfotone. Ah, foi ontem. Ontem foi meu aniversário e gostaria muito de um alô. Sou fã do jornal, acompanho todos os dias. Aproveito também pra mandar um abraço pra toda a equipe. E pro seu amigo Jeremias, vou mandar pra ele um alô. Alô Wesley! Alô! Balança Wesley, tamo junto! Parabéns garoto! Próxima! Boa tarde Nico, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eu e o Cauã não perdemos um programa. O Cauã com apenas 5 meses, olha só, já aprecia a dancinha. Hehehehe! Esse programa é mil! Parabéns! O Cauã é mil! Tamo junto! Um beijo Maria Helena! Próxima! Oi Nico, boa tarde! Aqui é o... é a... é a, né? É a Andrine e o Simon. Somos da Niterói Valadarense. É, hehehehe! A região da Ibituruna. Tem gente que não gosta que chama de Niterói Valadarense não. E tem gente que ama. Aí, vai entender. Eu falo região da Ibituruna pra não cometer gafe. Meu vovô Sidney. Gosta muito do seu programa. Alô, vovô Sidney! Ou Sidney, como queiram, fica com Deus! Abraço a toda a equipe! Um beijo pra essas beldades! É bom demais ser vovô, viu? Ontem eu estive com o Henrique, viu, Jairão? É... fui no casaco. Tá... O Henrique tá com a capa lá do Superman. Só subindo no armário e pulando pra ver se voa. E eu tô é feliz que criança raiz tem que rachar os beijos mesmo, né? Hehehehe! Vai! Você não abre o olho não, Henrique! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um parabéns pro meu irmão Derli, que estará aniversariando amanhã. Ele não perde um dia do seu programa. Até os sábados ele fica atento na hora do almoço, esperando você aparecer. Olha lá, Jairão! Dia de sábado ele fica olhando pra TV, esperando eu aparecer. Que conversa é essa? Aí, sábado não, hein? Não, aí não, hein? Não, aí não. Ó, Derli, ó, Derli, ó, Derli. Sábado não, hein? Ah, que conversa é essa? Olha lá, até o sábado ele fica atento no horário do almoço, esperando você aparecer na TV. E eu não apareço de jeito nenhum. Eu vou aparecer na sua casa na hora do almoço, aí. Aí você vai ver. Mas aí a gente fala que sábado não tem seu programa, então ele fica triste. Lembrando que o seu programa é nota mil! Eu vou aparecer aí nesse sofá aí, ó. Esses dois que dá pra arrastar. Cabe nós lá, Jairão, ó. Todo mundo dentro aqui, esse sofazão ali. Nós vamos encerrar um rango aí no dia de sábado. Próxima! Oi, Nico! Hoje tá todo mundo deitado no sofá também, né? Oi, Nico, manda um beijo pra minha mãe. Não perca um jornal seu. Sou o Lucas de Capelinha. Ó o Lucas de Capelinha, ele se põe no celular e fala assim. Mãe! Aí a pessoa olha e tira a foto lá. Sem a pessoa ver. Aí! Próxima! Boa tarde, Nico! Canta um parabéns pra minha filhinha, Júlia. Ela completa hoje seis mesinhos de vida. É mês-versário dela. Deus abençoe esse programa que anota mil. Um forte abraço. É o Vinícius Oliveira. Pediu pra cantar. Então vamos cantar o parabéns pra Júlia lá, ô Josué. Vai lá! Parabéns a você! Muito bom! Tem que cantar mais forte na próxima, tá, Josué? Mais pressão, tá bom? É! E deu sete... Deu sete voltas, namorado de Jericó? Próxima! Nico, boa tarde! Oi! Deus te abençoe muito! Amém! Pra que você continue fazendo esse programa maravilhoso! Parabéns pelo belíssimo trabalho que você faz para o povo! Continue assim, contagiando a todos! Um abraço pra você e sua equipe! Edna de Fabriciano. Edna, eu tô devendo uma visita em Fabriciano! Meu Deus do céu! Alô, Rui, má! Lá no Amaro, lá na área. Eu vou em breve, hein! Próxima! Oi, Nico, boa tarde! Acabei de almoçar. Ah, é? E eu? E não perco o Balanço Geral nenhum dia. Sou de Itaflatone, bairro de Fátima. Fabrini! Beijo pra Fabrini! Quem é que tá na foto com você aí, Fabrini? Me avisa logo! Próxima! Ei, Nico! Boa tarde! Manda um alô aí para a nossa cidade de Mantena, Minas Gerais. Sou a Paloma Nogueira. Apicultura! É negócio de tirar mel, né, Jarão? É, o mel, quando é bom, a abelha sempre volta, viu? É, 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 é!